O sucesso, Paulo Silvino, Marlene e Sócrates no Coco do Macaco. O sucesso, Paulo Silvino, Marlene e Sócrates no Coco do Macaco. A toca que o macaco soca, o topo que o macaco soca, oi, oi, oi. E a busca que o macaco ataca, oi, oi, oi. O topo que o macaco soca, oi, oi, oi. Ai, macaco... Já estão me tocando como gente! ... A toca que o macaco soca... ... ... ... Música 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 Música